Cumpra a sentença De meu senso e me faço visitar Me conto como está um antigo amigo inventado Confesso a saudade de estar comigo ao meu lado E tento cavar um túnel que me leve de volta A tudo que me prendeu, sem saber ao certo Será eu, naquele instante, diante da chance Roubar um pouco de paz, roubar um pouco de paz Naquele instante, diante da chance Roubar um pouco de paz, roubar um pouco de paz Prego, planeque e sossego Sem recompensa Um clima tenso e a pena me irrita Mas não faz diferença Me convenço e cancelo a visita Me dou um bolo sem nenhum sabor Ou um plano de fogo, é prova de dor E tento cavar um túnel que me leve de volta Ao mundo que me prendeu, sem saber ao certo Se era eu, naquele instante, diante da chance Roubar um pouco de paz, roubar um pouco de paz Naquele instante, diante da chance Roubar um pouco de paz, roubar um pouco de paz Naquele instante, diante da chance Roubar um pouco de paz, roubar um pouco de paz Naquele instante, diante da chance Roubar um pouco de paz, roubar um pouco de paz Brigo, planeque e estopim de um motim De uma fuga em massa Uma rebelião qualquer que me devolva graça O sol quadrado não me aquece Já não amanhece o brilho Que existia em meus olhos Naquele instante, diante da chance Roubar um pouco de paz, roubar um pouco de paz Naquele instante, diante da chance Roubar um pouco de paz, roubar um pouco de paz Preso por ter sossego Deso por ter sossego Oh, 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 oh Obrigado.